Música Galera nesse vídeo eu trago pra vocês a melhor launcher do momento Pra quem não quer saber de personalização, de muita função dessas frescuras Pra quem só quer instalar a launcher e começar a usar, beleza? Cheio de launcher, vocês já conhecem aqui do canal Cara, não gasta praticamente nada aí de memória RAM, nada de bateria Por ter, né, menos, sabe, zilhões, menos funções que a nova launcher Ela obviamente vai ser mais econômica em tudo que a nova launcher A nova launcher é uma launcher perfeita, tá? Mas essa daqui, sem funções, ela é mais perfeita ainda Exatamente por essa economia de tudo, né, de RAM e de bateria Porém, porém não, eu trago aqui hoje, tipo, depois de inúmeras atualizações Depois de umas 50 atualizações que o desenvolvedor fez, né, o Amir Zaid Hoje já deve ter saído umas 15 versões, cara Versões não, as builds, né, que ele vai soltando aí as melhorias e tudo mais Cara, teve muita melhoria em traduções, tá bom Infelizmente aqui no BR, né, pra português Não tá totalmente traduzido, né Tem essas primeiras funções, porém essas primeiras funções já são da OSP, né Você pode pegar qualquer launcher basado na OSP Vai ter essas 4 funções exatamente nessa ordem, beleza? Então se pegar o Outless Launcher lá do Amir Zaid também Lá na Play Store vai ter essas funções aí Sei lá, qualquer outro launcher basado na OSP Mas aqui na aba Customização e na aba About, né Não tá traduzido, mas dá pra entender, é bem de boa Então teve traduções, otimizações E, sabe, coisinhas aí, questão de compatibilidade com outras marcas e tudo mais Você sabe que fazer uma launcher de terceiro pra ser tudo compatível, sem bug nenhum Sem, sabe, gastos extremos aí de RAM e de bateria Sabe, fazer isso tudo, uma launcher perfeita pra todos os smartphones É uma coisa bem difícil ser compatível aí com todas as RAM, as ROMs e tudo mais, óbvio A maioria é baseada na OSP, né, Android puro Mas aí, você sabe, Xiaomi tem praticamente um sistema por cima inteiro do Android, né Com a MIUI, mas enfim Teve aqui uma... umas funçõezinhas, ó Tem uma função tema, que já viu há várias boidos atrás Eu vou mostrar pra vocês Tem várias cores, né, bem legal Você consegue trocar de compact Consegue trocar o... o... o provedor, né Eu instalei o Outless Pixel Bridge, né Mas nunca utilizei, eu tô utilizando do Google Vou até testar aqui pra ver como é Porque ele postou esse... esse APK lá no grupo do Telegram Pra quem não sabe, ele tem um grupo do Telegram, o Amir Zaid, né Que é o desenvolvedor da Launcher Onde ele posta tudo lá, cara, tudo lá Vou deixar o link na descrição, é bem legal Vocês entrem lá pra ver, beleza Tem aqui, Smart Unread, que é o widget, né Que... aqui da área de trabalho Porém, como vocês viram lá, tava... a opção tava desmarcada Ou seja, eu removi e coloquei esse... esse widget da Motorola E que eu achei que ficou bem parecido com o Launcher da Motorola, né Ainda mais com esse widget Achei que ficou bem parecido mesmo, tá Como meu smartphone não é Tipo Android 9 e tudo mais Não é compatível com a última versão da... da Moto App Launcher Eu acho que eu posso trazer um vídeo a respeito dessa Launcher E tal, com esse widget E disponibilizar pra todo mundo, né Que aí vai ficar de uma forma bem parecida Aí, até mais com a nova Launcher mesmo E você deixar seu smartphone com a cara Do novo... da nova interface da Motorola, né Na Android 9 Vai ser bem legal Temos aqui também, Find Transition Que... animação, cara Vocês podem ver aí, ó Por exemplo... Por exemplo, ó Por exemplo, vou entrar no Spotify, ó Vocês viram que a animação, ó Ele sobe Agora vai sair Ele desce Play Store Subiu Saiu Desceu Eu achei que é uma animação bem mais ágil Que a animação padrão do sistema Então, eu deixei ela ativada E, cara Essa Launcher é sensacional, cara Você não vai gastar mais bateria Não vai ter um aditivo de RAM Nem nada Por causa dessa animação, beleza Recomendo demais Todos vocês ativarem essa animação, tá bom Aqui na Ababalt Temos... Vai são Contato E Donate Donate Se você gostar muito do cara Gostar muito do trabalho dele E... Doar aí... Sei lá Qualquer quantia Fazer uma transação internacional Qualquer coisa Você vai entrando em contato diretamente com ele Beleza Pra fazer um Donate Mas, enfim Vou ficando por aqui O link da Launcher vai ficar na descrição Do grupo do Tenleger vai ficar na descrição Beleza Então, vou ficando por aqui Se você curte esse tipo de vídeo, cara Se você curte essa Launcher Principalmente Deixa o like aí embaixo Que é muito importante Beleza Se inscreve no canal Ativa o sininho E... É nóis Vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo E fui E...